Blackstore.com, para compra, venda e upgrade de skins, a loja pioneira de skins em CSGO tem os melhores preços do Brasil. Aqui você pode vender e receber o seu dinheiro em instantes, é na hora meu parceiro, o pagamento é à vista para qualquer banco do Brasil. Tá esperando o que? Utilize o cupom GIL para ter descontos em Blackstore.com. Vamos que vamos meu parceiro que a skin mais bonita te espera na Blade. Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Gil, eu sou o coach profissional de CSGO e estamos aqui na minha live fazendo aqui a análise da mente do Pro. Dessa vez a gente vai analisar o Jerry, jogador aqui da equipe da Forze, que amassou aqui, o Genesis matou 26 bonecos e a gente vai ter uma noção de como ele joga aqui do lado de TR. A gente já vê pelo round pistol que ele é um cara que joga como suporte da equipe inicialmente e aqui a gente tem que entender o porquê que ele joga tão bem sendo suporte. Normalmente suporte é uma função que fica um pouco para trás ou também é só o fato dele ser capitão, não sei, eu não sei quem é o capitão dessa equipe, mas vamos dar uma zoada. Outra coisa importante é o áudio tá ok, sempre... opa, não deu o clear, deu o clear. E é isso, bora lá. Bom, smoke base CT, essa smokezinha eu já mostrei, cansei de mostrar nos vídeos do Juseira, daquele jeitão, flashzinha, outra coisa que eu sempre esqueço, raio-x é eu que controlo, minha live, minhas regras, daquele jeitão. Então é isso. Chegou, beleza, flashzinha longa para cegar o caixão e a outra no mesmo pixel para cegar o caixão de novo. O único problema é que como essas flashzinhas são feitas lá de trás, elas acabam ficando um pouco distantes e quanto mais distante a flash, menos efeito ela tem. Então aqui a gente tem um primeiro erro, mas a ideia é legal. Ele vai caçar com o C4 mesmo porque ele já sabe que complicou o round, então não tem motivo para ele escorrer. Tem que abrir para trocar tiro junto, pô. Meu Deus do céu, pinadeira. Rolou, rolou. Aqui eu acho que as flashzinhas não foram bem utilizadas, por isso acaba dando uma certa favorecida para a equipe da IG, né. O Breeze ali tá muito bem posicionado, fácil de punir, e aí a equipe do Jerry acaba sendo punido devidamente por esse errinho de recurso. Uma das coisas que eu acho mais legal, eu sempre falo muito isso em análise de inscritos, para quem já acompanha o canal sabe. O cara, em vez de ele comprar uma porra numa P250, compra uma flash, irmão. Se você tá todo mundo de glock, sua P250 não vai fazer estrago. Se você souber usar essa flash com um pouquinho de inteligência, você consegue tirar a arma, você consegue fazer estouro, você consegue fazer o infinito aí para chegar. A flashzinha lá em cima, só para estourar, cegar os caras e tentar matar a galera. Uma flash é muito mais útil no que a P2, ó. Uma P250 ia fazer o quê? Aí, parabéns para o Jerry aí, por pensar que nem as pessoas inteligentes pensariam. Brincadeira, pessoal, sem preconceito com a pessoa que é burra. Mas compra uma P250 e não merece jogar CES. Bora! Uhul! Vamos que vamos. Bora lá. Bom, Jacazinha, isso já é uma coisa interessante. Ele é realmente o suporte da equipe. Ele não veio de SG para ter bombas. Rolou uma smoke mail. Cara, interessante. Interessante. Opa, opa, opa. Aqui nesse momento a gente faz o quê? Rodada 2. Controle mid. Com 3 HE caverna. Vamos lá. Então aqui já tem essa primeira play. O Jerry vai ficar aqui atrás de smoke. Ele tem uma flash e uma smoke. Por que ele não gasta nenhuma dessas paradas, sendo que tem duas smokes ali que ele pode se preocupar com a ação? Simplesmente porque como ele só tem uma flash no time inteiro, essa flash tem que ser usada para a finalização. A smoke dele junto com a do face crack deve ser exatamente para o mesmo ponto. Juntam, executam e finalizam. Bem simples. E eles sabem que vai ter um cara curto independente do cara que está pulando lá atrás. Pelo menos deveriam saber, né? Não faz muito sentido. Aí o cara, ó. Tem que estar ligeiro. Boa. Por mais que tenha morrido, ele estava ligeiro com o cara. Isso aqui já é crucial. Ele foi inteligente. Aí entra como mérito do item e não necessariamente como demérito aqui do nosso querido Jerry. Ele estava ciente do que podia acontecer. Agora sim, ó. Vem um pouquinho mais de dinheiro, vem o drop da SG. E agora ele vai ter um full buy, né? O full bazinho aqui com uma ideia massa, ó. Então vai lá. A gaezinha na caverna, no carro, né? Para zoar o Terry, que vai vir a flash para cegar os jogadores ali. Cegou o Cirque. A ideia de punir é boa. Como eles fizeram muito contato lá na frente, o Terry acabou meio que se perdendo na ação e é forçado a rotacionar. Então esse smoke do Terry ali um pouquinho na frente, esse smokezinho aqui, ó. Já é crucial para os caras desandarem o round. Então muito inteligente. Não foi o Jerry exatamente que fez esse smoke, porque ele tem uma smoke no bolso. Mas a ideia do time é boa. Agora, ó. Molu curta, esperando algum barulho, alguma ação. Ele joga bem com o Zeta mesmo. Lá atrás, só esperando a ação. Isso necessariamente não é bait. Ele só está realmente garantindo o corredor. Essa é a função dele no hold. Só queria entender exatamente o porquê que ele foi tão bem nesse game, jogando tão de trás. Agora sim a gente vai ver. Até lindas. Ó, noção. Ele sabe que tem um cara no Xuxa. Eles smoke o área 2 e passam em direção ao NIP para se garantir. Ouviu o cara. Ó, marote. Isso aqui é inteligência. A gente viu ontem na live. A gente viu o... Eu não lembro quem que foi o Rops, na realidade, passando o tapete. Só para punir o cara. Aí, ó. Inteligência. Adiantou a linha. Parou. Puniu. Agora o cara vai rotacionar para B com o C4. A gente já está vendo o C4 lá. O X-Power já passando. E agora é só realmente punir a bagaça. O Terry que vai estar ligeiro. Mas não tanto. O Jerry consegue duas eliminações com facilidade. Só jogando inteligência. Smocou. Ouviu o cara saindo da smoke. Passou a smoke para garantir um pixel de vantagem. É assim que se passa na smoke. Na realidade, eu começava a uma, né? Então era oito horas. Então é isso. A ideia da Gaia é boa, mas não tanto. Acho que uma Gaia no Fallen independente, obviamente. A gente está com o raio-x. Funciona melhor, tá? Porque a gente já sabe o que está acontecendo. Mas aí, a ideia da Gaia no Fallen era um pouquinho mais interessante. Porque como tem essa smoke na frente, e você já vai ficar spamando a smoke, vale muito mais a pena você simplesmente spamar a smoke e fazer a Gaia numa posição onde normalmente tem alguém pegando informação. Seria nessa região do Fallen. A região do Fallen é aqui onde está o Terk. Então é isso. Vai jogar um pouquinho pela vantagem. Administrando. Tem um cara junto com ele. Eles estão beitando tiro um do outro, ó. Vem flashzinha, vem smoke pra controlar. Eles se adiantam, trabalham juntos. Fácil de punir. Inteligentíssimo. Um setup de controle banana de uma forma bem tranquila. Com uma pausa das quatro até as cinco pra vir uma demo. Não, a gente via demo antes. A gente chegava lá no office 11 horas. Aí do meio-dia a uma era o horário que a gente almoçava e via uma demo. Normalmente era isso aí. Então, bom. GG, é um round bem tranquilinho. Por parte do Diário, vem o pause da equipe CT. Entraram em choque com o controle da banana. Daquele jeito, top. Vamos ver se os meninos conseguem concentrar aí da melhor forma possível. Vamos lá. Primeira coisa. Abrindo lá, mirando o meio. Garantindo um pixel de espaço. Tendo uma noção um pouquinho maior da ação que acontece. Ó, uma das coisas importantes. Essa smoke tá muito gorda. Então, por que ele fica mirando em cima dela? Esperando um cara com um pezinho no carro, pezinho no muro, em cima do muro. Então, tipo, ele tá esperando uma ação um pouquinho diferente, ó. Esperando uma one-way smoke também. Tem uma one-way no muro aí que é muito forte. Então, é bem interessante de lidar e a galera entender isso também. Pra saber o rolezinho. Então, vamos ver uma. Ó, flashzinha. Ó, essa flashzinha interessante. Só pra galera estourar o Xuxa. No caso, é o Facecrack que utiliza essa flash. Smoke curta no Nip. Não gosto muito dessa ideia. Mas aqui ele meio que força os caras a um erro, né? A não ser que ele queira usar realmente essa smoke pra passar. Não faz muito sentido. É, é um pouco ossadinha no geral. Useiro da coisa profissional. Salve, seja bem-vindo. Surprise. Zayu consegue transferir porque o time joga pra ele ou não? A gente vai ver isso já já. Já tô dando spoiler pra galera do YouTube. A gente vai fazer o nome do Prozziu na sequência. Na Nux jogando de CT. Então, a gente já vai começar o ano aí com o Jerry e com o Zayu. Dois grandes jogadores. Ó, run boostzinho. Fundamento simples. O único problema é desnível no chão. Não pensou nisso, ó. O desnível no chão faz com que o boneco que tá embaixo faça essa subida e o cara que tá em cima vá reto. Ou seja, desacelera o cara de baixo e não gera run boost. Ou seja, inutilizou um pouco. Falta de inteligência aqui no meio do Jerry. Se a Ford estiver precisando de um coach, tô aí, hein, pessoal? Toma um free agent a partir do dia 1º, hein? Forte abraço. Bom contato. Conseguiu passar e punir o jogador. Sabe onde tá o último jogador da B agora. Eles não vão abrir pro 3D porque eles precisam matar esse cara. Era crucial que eles matassem esse cara aí. Então, bom. Já tem informação de onde tá o... Não, não tem informação do último, não. Mas deve ter uma noção de que o cara tá na A. Porque eles acabaram de nipar e tal. Então fica mais tranquilinho. Tranquilinho. Didi boys, vamos lá, acelerantes. Ah, outra coisa. Vocês repararam que ele foi guardar a arma depois da explosão? Na árvore. Ele não precisa ir exatamente pro meio. Ele tinha bastante vida na árvore. Normalmente você já não toma muito dano. Você toma no máximo 10. Se você tiver um pouquinho de vida, você pode recorrer um pouquinho mais antes da caverna. Que você já não toma dano. Então ele faz isso. Por que ele não corre risco? Porque a economia deles não tava tão estabelecida. Ele só tem dinheiro pra uma recompra. É importante construir placar. Isso é uma coisa que muitos times não sabem fazer. E eu acho ainda que aqui no Brasil, a maior parte dos times sofre muito com isso, né? Então, é uma série de coisinhas aí que a galera tem que entender passo a passo pra saber como que é a sequência. Bom, então o jovem Jerry aqui vem fazendo essa postura. Dessa vez ele vem abrindo. Não vai muito como suporte da equipe. Ele tá numa postura... Por que ele fica anti-flash? Vamos olhar aqui, ó. O X-Power. Se rolar qualquer flashzinha, o jovem Jerry abre. Ele tá perto, ó. Você pode perceber que ele tá perto do muro. Então, tipo assim, qualquer contato, ele abre. Exatamente. E vai trocar tiro. Então vem o baitzinho. A galera sabe onde ele tá, mais ou menos. Vai saindo no walkzeta. Mira em cima da smoke por causa dos jogadores em cima do BTT. Rotaciona a equipe pro meio. E ele fica com uma posição mais de cuzão. Aqui o que a gente percebe é que ele talvez não esteja fazendo tanta função de suporte. Talvez uma função mais de lurking e tudo mais. O suporte normalmente varia bastante as ações e entra só nas linhas de execução. Smoke e areia 2? Não. Smoke pra atirar a informação. Massa smoke. Galera que tá na Twitch aí já pode clipar. Essa aí depois eu vou pegar de qualquer jeito. Então, massa ação. Abriu pra molar a areia. Repõe a arma na mão. E agora vai. Garantiu a mira da direita. Os brothers vão abrindo. Talvez a gente tem que jogar junto com eles, ó. É isso aí. Ele fez certinho. Por que que ele dá as costas pro bombe e simplesmente ignora o bombe? Fundamento técnico. Tinha um parceiro fazendo exatamente isso aqui. Ele mirando essa posição. O parceiro mirando essa. Os dois abrem juntos. Ele mira as costas do parceiro. O parceiro mira as costas dele. Como o cara tava um pouquinho mais escondido no bombe, ele acaba morrendo. Mas ele não deixa de cumprir o padrão tático. Ele ignorou o bombe pra mirar areia. Porque ele precisa ter essa informação. Isso é inteligência e disciplina. Coisa que poucos jogadores tem, véi. Disciplina é um dos fundamentos que mais atrapalha do... No caso, falta de disciplina é um dos fundamentos que mais atrapalha os profissionais de se desenvolverem, véi. E profissionais eu não tô falando de profissionais aqui do Brasil. Tô falando de profissionais, obviamente, do Brasil e do mundo. Até tem jogador do Tier 1 que, tipo, prefere ir pela kill do que necessariamente fazer pela estratégia. Então, tipo, às vezes o cara ele olha pra um lugar errado. E aí o parceiro dele morre de costas e tudo mais. Ele abre pra um lugar onde ele não tinha que mirar. E aí vira uma desgraça inteira, ó. Reposição da Molo lá na frente, ele segura toda a informação, dando os disparos lá. Como eles estão com uma linha de controle do 5x4, porque pegaram uma eliminação de primeira, eles só ficam devolvendo o Molo lá na frente pra não deixar os CTs virem dominar o corredor. Porque o CT dominando o corredor, acontece o que aconteceu agora com o Ethan, ó. São dois jogadores, o cara da B rodou e agora eles estão em dois jogadores na A. Então, pegando qualquer informação ali do cara no corredor, ele vai ficar ligeiro. Ó, ele não corre risco de jeito nenhum. Isso aqui é importantíssimo. Ele deixa o time dele jogar de costa e ele fica aqui, ó. Só garantindo o espaço, sem muita novidade. Agora vai usar a flash dele. Utilizar mesmo, usar os recursos e smokezinha no Xuxa ao mesmo tempo, né. Então ele smoke, Xuxa, fingindo uma passagem em Nip e agora os caras... Ó os caras do meio lá, como tem que jogar, ó. Tem que jogar e não sabe se passou base ou não, entendeu, gente? Mas demorou demais pra fazer barulho, então ele sabe que os caras... Devem rodar pelo menos um pela banana. O time inteiro deve saber disso. Interessante. Esse pixel aqui é muito bom, velho. É um pixel bem roubadinho. Porque meio que você se marota aqui na porta e tal. Tipo, meio que camufla a parada. Aí o almazer também tá... Tá desmurfs. Aí sem dizer que é um pixel de free kill também, né. Vale a pena dizer aí pra vocês. Vou anotar isso aqui de rodada 8. Aqui rodada 8. Afterplant do Jerry. Afterplant Jerry free kill. Então é esse aqui. Free kill. Então esse é um pixel muito roubado. Obviamente, você precisa ter gente mirando base, banana pra você, né. Então um pixel realmente de... Pixel com certificado Netinho. É, no time a gente chamava esse... Esse pixel de Netinho, pô. Falei bem lembrado aí, velho. Então se bem. Galera ali já vem mirando o Bombearia 2. Esquece a Aria... É, é isso mesmo. Ó a gaezinha atrás da... Da Molo. Não veio ninguém. Já passam pra dominar. Molo, falem rapidinho. É isso que eu falei, ó. Da H.S. utilizada naquele momento. Já segura smoke. Resposta rápida. Por que que essa resposta rápida é importantíssima, velho? Porque eles ganhando esse espaço, eles literalmente quebram completamente o domínio dos caras. Os caras já estão separados e agora eles já tem uma informação de onde eles estão. Então como tem duas pessoas com ele, ele smoka, tira a necessidade dos caras gastarem smoke. Então ele faz realmente a função de suporte pra que o time tenha o controle de espaço. C.T. jogou bem. Eles vão perder o controle do muro ali por agora, mas simplesmente redomina o meio. Eles tem o controle do tapete, então eles simplesmente precisam jogar realmente na calma, esperando o erro pouco a pouco pra depois redominar. Flashzinha bem colocada pra fingir o redomínio do carro. A equipe da EG, por mais que esteja apostando com 4, tem uma informação vendida de que pode ter um jogador ali no corredor. Entra pra troca, o farm gerado o caixa, 5 segundos pra trocar minha eliminação. A estratégia é pro bomb site da A, aí a ideia foi boa, mas eles já entravam numa armadilha, né? Como eu falei, a aposta da EG é muito certa. A ideia gera uma aposta de nipada ali pra dentro da A, essa é uma estratégia bastante difícil, velho. Bastante difícil. Modos viciados, fala a cara que mais vem do cenário. Fala, modos, já já tem análise ao vivo, hein? Análise ao vivo do grande modos viciado. Mano Galvo, Gil, você é monstro, tem três fotos com você, tamo junto. Aí sim, mano, tamo junto, eu que agradeço o carinho. Você que é monstro, meu mano. Olha lá, flashzinha, pixelzinho, pegou, pau. Axie Power já pegou uma Q, os caras vão ali fazendo outra flash pra ganhar espaço. Precisa molar o carro? Precisa, meu mano. Então, olha lá, beleza, molou. Ele só tem uma smoke agora, vai passar smoke junto com o time. E vai fazer uma função ali de troca de Q junto. Almazer, você pode ir pra frente? Não, não posso. Então, é isso. Olha as HEzinhas lá, ó. O cara errou, acabou caindo na cara do Jerry, sacanagem. Smoke base. Pise, pise. E aqui agora vai rolar a entrada. Como ele já não tem mais bombas, a entrada na frente é isso. Facecrack é o enter da equipe. O Jerry vai entrando, literalmente, numa função de suporte. Terceiro elemento a fazer a posição. Vai levar ali a marmita. Montar a marmita, vem pra spamar a smoke. Eles vêm pra dar dano mesmo. Isso aqui foi uma jogada combinada. Três caras tirando na smoke da base. É aquela comunicacionzinha que vem, velho. Vamos spamar a base, bora. Vai avaliar algum ProBR? Não, nesse momento. Parceria na mente do Pro ainda não. Talvez ali, mais pra frente, a gente faça alguns MIBR, Fury, por aí. Acabei de analisar o ART lá no YouTube. Então, se você tá vendo pela Twitch agora, ou já tá vendo gravado no YouTube, sabe que já tem uma do ART aí. Essa passagem da base aí, ele não tinha muito o que fazer. A galera ficou pra tirar a arma. Ele acabou passando na frente do AWP. Lá vem o paus de choque da equipe DG. Chicote está sendo estralado. Lembrando todo mundo também, a série da mente do Pro, é obviamente feito half por half, né? Então aqui a gente só tá analisando o TR mesmo do menino Jerry. Ó, a galera passou pro meio. Vai rolar a flechinha pro meio? Não. Repensou, como eles têm muito controle lá na frente, vem a mola no carro de novo. E eles vêm garantindo passo a passo. Vamos ver se é... Ó, de novo. Sempre fazendo. Ganhando um pixel onde realmente não dá muito dano. Na realidade, ele quis fazer a fumaça. Ele é legal, mas não acho muito útil. Acho que ele realmente não queria fazer, não. E eu não sei se tu vai lembrar. Falei que você não deu minuto isso sobre as smokes da nova Cash Combo. Só faz um tempo já que você falou comigo. Eu lembro sim, mano. Onde eu vou fazer o Zau? Sim. Já tem vídeo analisando o Zau, mas vai ter outro hoje. Vamos que vamos. Então aqui, ó. Kitzão. Dessa vez ele vem de faca na mão, passando pra direita. Velocidade. Ó, de novo a resposta. Kit combinado. Ó, o Fleet não vai apagar, não? Flashzinha depois da smoke pra redominar o contato. Bravo. Legal. É uma boa batida no... No caso deles aqui, no corredor. É que o Fleet demorou demais pra tacar smoke, né? Ou faltou alguém ali tacar smoke. É... Tipo, do jeito que os caras fazem... Tipo... Faltou um pouquinho do... De velocidade, né? Mas a ideia é legal. Bater uma flashzinha junto da smoke e tal. E ele ficou esperando a smoke de todo jeito. Falou, mano, enquanto não vier a smoke eu não... Não jogo. De jeito nenhum. Salve, Cassio. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo a todo mundo que tá chegando aí. É nóis, família. Se acomodem. É nóis, cara. Tamo junto, Cassião. Vamos lá. Os flashzinhas sendo bem-vindo colocados. Flashzinha prende o pixel. Fez uma correndo. Vai outra no muro. Opa, essa flash roubada. Vai tentar? Não dá. Como é que ele viu o cara, velho? Em cima da molo ainda. É isso. Tomou um dano pra ficar ligeiro, mas vai recuperar uma WP. É uma troca justa. 50 dividido por uma WP no round econômico? Eu acho justo. Ficou pro pixel. Apesar de não conseguir o tiro, agora o Stanislaw vai garantir uma informação. Ele escuta a outra bomba. Achou que era uma flash, né? Por isso que ele recua. Mas é isso. Tava ligeiro, menino. Vamos lá. Jarrizão aqui. Passando na postura daquele jeitão. Vamos ver. Pau! Já vai, Bolts. Resposta foi rápida do Ethan. Se ele dominar essa mira do arco aí já era. Os caras estavam bem postados. Pô, perdi as freaky e os virem um monstro também. Aí sim, velho. Posição de freaky. A gente acabou de anotar uma aqui do... No Jerry. Posição de after plant free kill. Novo vídeo sendo estabelecido aí. Bom, fia. Flashzinha de novo. Pixelsão pra cegar o cara do carro. Ó, você faz cegando o Terry aqui ali, ó. De novo. É só pra cegar o cara do carro essa. Exclusivo. Só pros caras passarem à frente. Porque os caras mandaram bem ali no combate. Com o H é na base. Bem jogado pela equipe da IG, velho. Muito bem jogado. Então o Jerry vai fazendo a passagem junto do face crack, ó. Trocando tiro junto agora, ó. Sem medo. Sem medo de trocar tiro. É isso mesmo. Ia pegar ali a WP. Desistiu. Desistiu não. Errou no caso, né? Ó, o Axie Power ali mirando por cima também. Garantindo que não vai ter pezinho. Nenhum dos dois. Dessa vez ele não vai morrer pro cara tentando tirar a arma guardante. Ele girar, topz. Sabe que tem um cara lá atrás. Ele vai, tipo, tentando tirar os espaços. Essa mula é interessante. Batinha nessa quininha aqui, ó. Nessa quininha mais reta pra cair aqui, no caso. E tirar o cara do Magisk. Ó lá, ó. 13 de vida. Vamos ver quanto que ele perde agora. Aqui ele toma exatamente nada de dano. Então já sabe. Ficou com pouca vida aí. Sai só até o corredor. Fica na posição do Magisk. Ele que é GG. É ao vivo isso mesmo? É ao vivo isso mesmo. Estamos fazendo aqui ao vivasso. Gravando a série na mente do Pro. Aqui ao vivasso. Pra nesse momento 40 mil pessoas. Aqui, né? O meu celular fala 40. O meu Strelab fala 37 mil. Não sei. Estamos com uma margem de erro de bop. 3 mil pra mais. 3 mil pra menos. E é isso. Lá vem a pauseta. Depois eu vou dar uma editada, obviamente, né? Uns cortezinhos secos ali. Nas partes que a gente tá trocando muita ideia. Olha ali de novo. Ele é o cara que joga bastante recuado, né? Só que dessa vez ele não tem flash. Usou flash ele muito cedo. Smokezinha pro muro. Essa smokezinha é interessante. Mas como o cara já passou, ela se perde a utilidade. Uma smoke muito roubada. A ideia dele é boa. Tá vendo, cara? Não tá vendo? Boa. Chão. Só que como ele fez a smoke, agora é muito difícil dele passar, né? E os caras sabem disso. E os caras estão lá no bombsite da... E aqui se encerra, provavelmente, a análise do grande menino Jerry. Os caras devem eliminar o cara da biblioteca em alguns momentos. Grande... James Jerry aqui sendo analisado. 9x6, ele finalizou o Ralf ali com 13 barra 9. O que a gente percebeu foi um jogo bastante safe por parte dele. É um cara que joga bastante, favorecendo mais a vida do que necessariamente a estabilidade do próprio frag. E ele joga simplesmente trocando tiro. Tipo assim, trocando tiro junto com o parceiro. Ele não é o cara que busca, não é o cara que cria. E ele tem um impacto muito grande. Flash para domínio de posição, flash para redomínio de posição. Usa smoke sempre a favor do time. Não fica usando recursos para ele mesmo. Isso é interessante. Algumas falhas que eu percebi aqui que eu não gosto. Algumas smokes que ele faz aqui, ele usa de maneira muito curta e dá muito espaço para você ter. Essa smoke do muro, por exemplo, é para você usar de início de round e molar uma na frente dela. Para você realmente tirar o cara na hora que ele está comendo e sentar a bala nele. Para você conseguir punir o cara, entendeu? O cara já chegar meio tiltado para frente. Mas a forma como a gente faz o controle de espaço aqui, ele faz de maneira perfeita. A flash é sempre com o pixel certeiro para cegar exatamente uma posição. Ele nunca faz a parada de uma forma aleatória. Bastante disciplinado dentro do jogo. E uma das coisas que a gente viu e que eu gostei bastante é o Jair é um cara que ele segue a disciplina à risca. Se o time precisa que ele faça exatamente o hold, não corra riscos, fique vivo e utilize os recursos para que o time domine posições e finalize o round, ele vai fazer isso. Então aqui a gente percebeu um jogador bastante disciplinado. Graças a isso também o time conseguiu progredir e ele sem muito esforço finalizou na frente. 13 barra 9, só trocando kills e pegando kills e meio de round, adaptando algumas situações e sempre jogando junto do parceiro. Podia ter sido outro jogador que tinha brilhado aqui, mas ele conseguiu fazer a frente, fechou? Então esse aqui é o episódio da série na mente do Jerry. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações também. E se você que está aqui, está entendendo, pô Gil, você está na Twitch? Qual que é o seu canal? É Gil. Aqui, como você já sabe o nome do canal, UnderlineFPS. Dá para seguir e ver aqui a gente fazendo ao vivo, fechou? Tamo juntão. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. E é nóis!